Vitória contra o Botafogo no Clássico deixa a Krakenel e o time do Flamengo muito próximo da liderança. E detalhe também que o garoto está ganhando a número 9, é o Nine da Celesta. O brasileiro está dessa forma, estamos a dois pontinhos do galo rapaziada e hoje obviamente vamos buscar essa liderança e tentar o título inédito. Mas ao mesmo tempo que tentamos o título inédito, tentamos também na Libertadores, encaramos aí, vamos encarar o Boston River no mata-mata. A gente já encarou eles na fase de grupos, mas agora são oitavas de final da Libertadores. E o calendário está dessa forma, décima rodada agora no Maraca temos dois jogos seguidos, o São Paulo e o Internacional. Os amistosos da Celesta em junho de 2027 a gente vai simular e também teremos logo na sequência o Boston River na primeira partida das oitavas, também no Maraca. E pá mano, provavelmente pegamos fora de casa o Atlético Goianiense. Ou seja, por enquanto são três em casa e apenas um fora. A gente não pode deixar escapar essas vitórias. Décima rodada, bora pra cima do São Paulo. E você que está curtindo a série e quer mais e mais e mais e mais um pouco de vídeos do Cracknell, é só favoritar ela, mano. Vem de voadora no like, mas sem dó. O like não vai quebrar, pode bater, martelar ele aí. E se você assiste a série mas ainda não é inscrito, tu tá perdendo tempo, irmão. Estamos em quase 400 mil inscritos, quase 400 geração gamer náticos. E você pode fazer parte desse bando se inscrevendo aqui agora e ativando o sininho. No mínimo, todo santo dia são dois vídeos. 10 horas da manhã, 6 horas da tarde, então fica ligado. E estamos jogando, obviamente, no Pet Gogos. O Gogos Pet, o melhor e mais atualizado pet pra PES 2021 do mercado. Os caras estão aí nas novas atualizações, metendo o louco. Vocês vão ficar de cara. Sempre que sai atualização, eu lanço aqui pra vocês verem em primeira mão. E o projeto deles agora é criar face pra todos os times da série C e série D do brasileiro. Todo mundo de face. Vai criar também, obviamente, pra todos os sul-americanos, completar todos os europeus. São mais de 15 mil faces atualmente e vai ter muito mais que isso. Então, vai, adquira agora se você quer ter um jogo de qualidade que supera e muito a concorrência. Também tem várias outras opções de Option Files e também patches pra PES 2013, 2017, EFC 24 e FIFA 23. Bora, Krakenel. Vamos tentar a passagem aqui, moleque. Boa. Dominou, chamou, limpou, bonito. É liso demais esse moleque. Só faltou comer angu pra dar um chute mais forte. O Brunegro desce aí. Tem jogada do nosso lateral direito. Esticadinha na moral pro Krakenel. Krakenel. Vamos pra cima deles. Vai, 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 Krakenel. Chama. Só chama. Vem, 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 vem. Dá uma pedaladinha, ajeita. Faz uma lambreta pra quem? Krakenel. Ô, Krakenel. Aí fez feio, velho. Deixou escapar. Bola no garoto. Dominou, chamou. Toque ali. Vem, arrasca. Deixadinha muito curta. Muito curta. Mas deu bom. Deu tabela. Deu chute. Deu bomba. Deu milagre do goleiro São Paulino. A tabela desde o início, ó. Foi muito curta. Mas a gente foi dando um jeito. Foi conseguindo levar. E na hora do chute. Cebolinha. Tá ali na canhota carregando. Vitor Hugo dominou. Vai perder não, irmão. Vai perder não. Krakenel tá ali na área. Só esperando essa bola vir. Ela vem fechadinha pro Pedro. Deu ruim. Segundo tempo. Tem bola. Tem Krakenel ajeitando. Ah, mano. Caímos, velho. Caímos. Jogadinha aí do São Paulo. Vem. Trazendo ela pro meio. Deu o tapa. Olha o chute. E a defesa. Vai que é tua, Rossi. Bora, time. Trabalha essa jogada. Excelente lançamento pro Pedroca. Ele vai dominar. Krakenel sozinho. Pediu. Mas o passe do Pedro não. Chegou. Temos esse canteio. Tem baguncinha na área do São Paulo, hein. Será que vai mandar? Acho que vai ser curto, hein. Manda aqui, ó. Primeira trave, irmão. Primeira trave. Krakenel dominando no peito. Deu ruim. Tem o Flamengo tentando, hein, rapaziada. Falta no Pedro, vantagem. O Cebolinha passou. O moleque Nel tá sozinho. Vai Cebolinha. Pelo amor de Deus, eu vou te bater, véi. Tu errou esse passe, mano. Inacreditável, cara. Era só dar um toquezinho. A gente ia empurrar a bola pra rede sem goleiro. Já tamo aí no Maraca de volta. E a situação é essa. É vencer, né. Deixamos escapar dois pontos com o São Paulo. Agora no duelo é contra o Internacional. Então bora, Krakenel. Já dá aquela invertida lindona, né. Aquela danadinha que os olhos brilham. Tem bola aí do Cebola. Tem Krakenel de primeira BH. Devolve errado. Volta com o rubro negro. Krakenel se infiltrando entre os marcadores. Olha o Delacruz. Caraca. Voltou lá na frente, véi. Krakenel desarma. Wesley na sobra. Vamos buscar a jogada. Já devolve e só vem a lã. Vai, 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 moleque. Manda no meio. Opções, opções. Opções, cara. Bola ali na meiuca. Tá no domínio do Ayrton Lucas. Vitor Hugo. Krakenel. Do Kraken pro BH. Impedido. Wesley. Pra dar velocidade. Moleque Nel passou. Levou vantagem o Mengão. O Nel limpou. Vai pra linha de fundo. Falta o gás. E eu ainda fiz a falta, véi. Tentei tomar ali de qualquer jeito. Vamos tomar um cartãozinho amarelo. Mais um lance, hein. Mais uma boa jogada, quem sabe. Moleque Nel. Vai pra linha de fundo. Vai, moleque. Limpou. Falta nele. Ah, bandeirinha ali. Viu, né? Que a gente foi empurrado. Tá o garoto recebendo essa. Tocou na entrada da área pro Bruno Henrique. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Falou, Bruno. Ah, véi. É complicado. É difícil entender um lance desse. Maracanã. A torcida já tá perdendo a paciência. Com o Gabigol pode funcionar aí, véi. Pode funcionar. Krakenel e Gabi são entrosados. Bola ali pra ele no primeiro lance. A bola era boa, mas tava muito, né? Muito à frente. Danadinho o Nel. Domina ela no peito. Puxa ali. Toca a falta ao lateral. Nenhum nem outro. Caraca, véi. Essa bola não saiu, mano. Que doideira. O Internacional vai começando, né? O Inter vai começando a gostar do jogo nesse lance. Com essa finalização. Dá uma velocidade, moleque Nel. Vai pra cima deles. O Arrasca Wesley. A galera toda passando. Espera ali o lance. Vem o Wesley. Devolveu na boa. Agora o moleque Nel pintou. E falta. E falta. Ele não deu. E foi pênalti, na verdade, né? Tava dentro da área. Olha o moleque Nel. Preparou, tocou. Vai, 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 vai. Pênalti. Ou será que não? O cara simulou, véi. O Bruno Henrique tá na hora de aposentar, BH. Não acertou nada hoje, véi. E um lance que a gente teria a chance. Ele simula o pênalti. E olha só, mano. Vai tomar cartãozinho amarelo pra ficar esperto. Temos o contra-ataque. Moleque Nel meteu um bolão pro Gabigol. Ah, Gabigol! Até o Gabigol que a gente tem o entrosamento. Dá um pezinho à frente, mano. Ia sair sozinho com o goleiro. E ainda tinha o Bruno Henrique do lado. Pegaram o Gabigol ali praticamente sem bola, hein? E parece que é uma lesão. Uma lesão séria no Gab. O árbitro ali também tem face aqui no Google's Pet. É real ao extremo, irmão. Olha só. Nossa! Mas pegou em cheia. Aqui tem Krakenel. Krakenel e Davi Luiz. Será que dá? Vem um moleque que soltou a bomba. O goleiro manda pra escanteio. E essa bola vai sair em lateral. Impressionante o chute do moleque Nel. Dava pra ter acertado mais no canto. Ia dificultar mais a vida do goleiro. Aí bola com o moleque. Apareceu e agora, hein? É o último lance. Moleque Nel. Traz essa. Toca na boa pro Gerson. Gerson não domina. Volta com o Mengão. Aí o BH. O BH! O que eu vou fazer com o Bruno Henrique nesse jogo, cara? Tudo que deu bola pra ele, ele fez errado. Ele errou tudo. Literalmente tudo. Aí o moleque Nel se lesionou, hein, véi? A gente nem jogou aí contra Portugal e perdemos por 2x0. Moleque Nel, agora ele tá de volta. E simulando, tomamos quatro coco da Inglaterra. Nossa situação aí no Brasileiro deu uma complicada, mas não tanto, né? Eu pensava que isso seria pior. Só estamos a três do líder. Estádio do Rio de Janeiro no Maracanã. Lotadão. Torcida, torcida com o pé atrás com esses dois empates seguidos. Zero, né? A gente não criou tantas chances. Moleque Nel não teve tanto espaço também. Vamos ver agora contra o Boston River. É o nosso sonho da Libertadores. A glória eterna. E já tem jogada, hein, mano? Traque Nel aparecendo muito aqui pro meio pra tentar iniciar jogadas também. Já que o time nos últimos jogos não tá criando, né? A gente tá sendo meio que obrigado a vir pro meio também pra ajudar o elenco. Lateral cobrado. Moleque Nel pro Dela Cruz. Vamos lá, Dela. Tentou meter na área. Passou do Pedro. Vem, vem, vem. Vai, Pedroca. Toma quieto, irmão. Tem um Everton passando. Moleque Nel tá também no esquema. Vamos lá, Pedrão. Não, Pedrão. Pedrão. Em cima, velho. Pra que que ele quis meter lançamento ali? Vai, Flamengo de novo. Inverte essa, Pedro. Vamos pro meio. Devolve pra ele, Moleque Nel. Aí o Everton. Moleque Nel passou. Everton errou, mas voltou no garoto. Explode na trave. Incrível. Eu passei, eu perdi. O Everton não acabou tocando pra mim, ó. Mas ele chutou, a bola voltou. E a gente dominou, bateu de pronto, mano. Essa é a na medida, no talo. Pegando na veia. Mas ela vai na trave. Flamengo aí já no segundo tempo, hein. Situação não tá boa pra gente hoje. O ataque não tá funcionando. Vamos, vamos. Arrasca pro Moleque Nel. Bateu colocado. Gol. Flamengo. Garoto Nel. Vamos que vamos. Na tabelinha, no esqueminha. O gol não tava saindo hoje. Até que a canhotinha, ela vira, mira a laser. O crack Nel parou, olhou, pensou e botou lá dentro. O tupetinho ainda balançando. Cês viram, né? Tupetinho balança também. Isso é Gogol's Pet, irmão. Isso é diferente. Vem, chutão sobrando nos pés do Pedro. Adiantou ela pro Moleque Nel. Ele vai ligando o modo turbo. Linha de fundo. Preparou. Fintou. Tomou a pancada. Rolou pro Pedro. Pro Everton. Cara, eu poderia... Se eu fosse o juiz, eu daria pênalti. Porque querendo ou não, o cara deu um toquezinho ali que tirou o nosso equilíbrio. Clemão ficou tenso aí na liberta, hein? Jogadores saindo no tapa na porrada daqui a pouco. O jogador de linha dele sacou a número um, velho. Olha só o Pablo Furtado. O Vitor Hugo não quis nem saber. Meteu o Rapa nele. Vamos ficar aqui na barreira. Protege aí as partes, Krakenel. Não dá bobeira. Bateu em cima da cara do Everton. Vamos pedir essa bola. Se tocar aqui, a gente já sai pro fight. Domínio de categoria do Moleque Nel. Vai que é tua. É nossa, é nossa. Manda de novo. Tô sozinho, solitário. Isso, isso. Vem Krakenel. Vai pra finta, limpa, rola. Tranquilo. Cheio de vontade agora, né? Tá dando certo. Vai, 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 vai. Tô contigo, irmão. Dominou o Kraken. Isso! Toma! Vai, bolaço! É do Flamengo! De Krakenel. Flamengo! Tá o Pitbull enraivado, mano. Deu uma de Pitbull. Homenagem pro Pit, né? Essa comemoração aí. E pro Roludinho do meu parceiro, o Dedepo também. Duas homenagens aí numa comemoração só. Vai que vai. Olha o lance. Meteu o marcha, irmão. Lá dentro. Pode ter mais um lance pra gente liquidar essa classificação no primeiro jogo. Mas eles erraram, né? Meteram a bola no contrapé do garoto Enel. E fim de papo. Decidimos. Jogo grande. Não tem pra ninguém. Ele aparece e ele resolve. O moleque é diferenciado, irmão. Tirou a camisa ali. Ó, tá em forma, hein? Moleque Enel tá fininho. Musculoso ali. Velocidade tá em alta. E o condicionamento nem se fala. Ó, resolveu, decidiu. Bora lá então pro Antônio Ascioli. Décima segunda rodada do Brasileiro. Sino Maraca. A gente empatou os dois jogos. Agora vamos vencer, né, irmão? Vamos lá pra cima. Moleque Enel segue negociando aí o novo patrocínio de chuteiras. Lembrando que o nosso contrato aí com a Adidas tá acabando, né? Essa chuteira que ele usa é personalizada pra ele. Tá o nome ali do craque e tudo mais. Vamos lá, rapaziada. Tem lance aí com o Gabi. Já pede essa, vai passando o Wesley. Vamos carregar ela pro meio. Moleque Enel achou espaço, olhou na frente. O tapa de leve. BH, tabelinha, craque Enel de novo. Limpou, tocou pro Bruno Henrique. Pode marcar falta. Não deu, danado. Ele deu vantagem, né? Mas, pelo amor de Deus, uma falta ali só se fosse gol pra ter vantagem. Jogada do Atlético Goianiense. Os caras jogando em casa. Tem a pressão ali a favor, né? A torcida impulsionando. Mas não vai dar bom não, véi. A nossa defesa hoje tá muito maneira. Mais um lançamento em versão aí pro Wesley. Moleque Enel pegou a sobra. Vamos, Wesley. Eu e tu, irmão. Preparou o Canudo. Olhou a bomba em cima. Volta no Arrasca. Não, Arrasca. Errou, véi. Moleque Enel. Traz ela aí na meiuca. Arrascaeta. Olha o Gabi passando. Wesley também. A gente manda na ponta direita. Tá o Bruno Henrique carregando, rolando. Moleque na área. O Gabi também bola pra gente. Muito alta. É mais um lancezinho maneiro, hein? Corre, garota. Ah, véi. O cara mandou lá na frente. Valeu. Valeu o talento. Moleque Enel. Limpou, ajeitou, rolou pro Bruno Henrique e vai perdendo o gol. E a gente sofreu outro pênalti, véi. Toda hora a gente toma um totózinho ali e acaba atrapalhando. Vai ter mais um lance. Vai ter mais um lance. Moleque correu, mas ficou marcado pra caramba. Seguiu o lance. Vem o Wesley. Agora, moleque Enel. Ajeita pro Wesley de novo. Mateuzinho, aliás, o Wesley já saiu. Olha o moleque Enel. Meteu o tapa. Vai, Bruno Henrique. Porque bati pro gol, não sai, véi. Três empates em 0x0. Ah. Danado, hein? Tá difícil fazer gol. Decidimos aí na liberta, mas o time perde o fôlego no campeonato brasileiro. Caímos aí pra sexta posição. Próximo jogo. Flaflú e também tem Corinthians e Flamengo na Neoquímica. Vai ter alguns jogos aí maneiros, hein, véi. Tem aí também Amistósius. Vamos pegar a Itália. Tem muitas outras coisas. Tem mais duelos. Treinamento. Faltamos 21 dias pra adquirir habilidade de controle e de domínio. Isso vai ajudar demais pra gente fazer principalmente papel ali de pivô. Depois vamos pegar esses seis pontos e investir em outras habilidades aqui pra gente começar a subir o over de novo. E no futuro a gente treina mais duas que faltam pra habilidades especiais. Então é isso, manos. Vamos ficando por aqui. Esse é o nosso jogo. É o jogo que a gente se diverte pra caramba. É o PES 2021 com o patch lá da equipe Goggles. É o melhor patch que tem no mercado. Eu não anuncio coisa que é ruim. Tudo que tá na descrição aqui é o melhor de cada segmento. Desde patch pra patch 2021. Goggles patch desde os option files. Tanto pra patch 2018, 2020 e 2021. Tem os patches legendas também pros jogadores históricos e aqueles times lendários. Também tem outras coisas como o PES 2017, 2013, EAFC 24, FIFA 23. Dá uma cumprida. Vale muito a pena. E aproveita aí, ó. Olha um dos dois vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Tamo junto sempre. E até a próxima. Tchau, 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 tchau.